que se subordinaram contra o senhor presidente da república tocando assim no meu mandato que o povo de Pernambuco me concedeu através de gloriosa campanha eleitoral sei que cumpri até agora o meu dever para com o povo pernambucano sei que estou fiel aos princípios democráticos e a legalidade e a constituição que jurei cumprir deixo de renunciar ou de abandonar o mandato porque ele está com a minha pessoa e me acompanhará enquanto durar o prazo que o povo me concedeu e enquanto me for permitido viver sei que a nossa parte atravessa dias de grandes dificuldades mas sei que o povo haverá de conquistar cada vez maior liberdade e condições de lutar por um Brasil grande em que haja harmonia entre os seus filhos e essa harmonia não pode vir se não da justiça que se estabeleça para todos para milhões de cidadãos nossos milhões de irmãos que estão no Brasil inteiro à espera de uma palavra e da luta que cada um que tem a consciência dos nossos destinos possa dar e possa fazer estou assim por força da ocupação do palácio feita à luz do dia enquanto se registravam negociações impedido de exercer o mandato numa violação da constituição do estado e da constituição federal prefiro isso a negociar e a vê-lo manchado porque jurei ser digno das gloriosas tradições do povo de Pernambuco e o povo de Pernambuco nunca viria o seu governador descer para negociar o mandato que honrosamente conquistou nas ruas do Recife e nas cidades do interior do nosso estado espero que todos possam através da unidade cada vez maior do povo levar o nosso estado e a nossa pátria a grandeza que todos nós precisamos boa tarde meus amigos